SP Japan, concessionária Honda completando 10 anos, Marco. 10 anos de bom atendimento e boa qualidade pra você que é cliente Honda. Toda a linha Honda esperando você, o Civic aqui pra você fazer o test drive, trazer a mamãe pra fazer um test drive, não é isso? Traz a mamãe, já dá o presente de dia das mães pra ela. E outra, você vem pra cá que esse mês nós estamos fazendo uma promoção, tá certo? Do Civic LX Mecânico. Então, Civic LX Mecânico, ano 2002. Isso, com entrada mais 36 fixas de R$ 766. É o Civic zero quilômetro. Zero quilômetro, tem o automático também, que também tá num preço especial. Tá, esse é o preço do LX com câmbio mecânico. Agora você pode trazer o seu carro aqui, dá como parte de pagamento, não é isso, Marco? Tô comprando, pode trazer o semi novo, eu compro, pago bem na troca e também se quiser só vender, eu só compro também. Tá, você encontra aqui com eles também, linha Honda semi nova revisada com garantia, não é isso? E de outras marcas também. Tem Paraty, Escort, Vectra, Senic, tem todo, olha, aqui eu tenho um amplo leque de carros semi novos. Tá, então vem pra cá, você compra carros semi novos revisados com garantia. E a linha Honda, zero quilômetro esperando você, com preços facilitados, SP Japan completando 10 anos. Aproveite que a gente, a partir desse mês, começa a festa com qualidade. Avenida Giovanni Gronk, 6.800 no Morumbi, o telefone é, Marco? 3771-5005. E Avenida 9 de Julho, 3952, telefone 3088. 2288. SP Japan. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.